No ar, Balanço Celeste, o Balanço Azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, o canal A Voz Celeste. A Moração Azul sempre no pedacinho que a galera gosta. Estamos chegando nesta quarta-feira, véspera de feriado. E aí a cidade agitada, todos os lugares, afinal de contas, muita gente viajando, pegando a estrada. Gente, dirijam com cuidado, toda atenção, por favor. Mas estamos chegando para mais um Balanço Celeste, em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece. KTO.com, faça o seu cadastro. E confira as odds para o jogo Cruzeiro e Universidade Católica, amanhã, nove da noite, me derão a última rodada do Grupo B da Sul-Americana, vale classificação. E o Cruzeirão vai se classificar. Para você arriscar o seu palpite, naturalmente se dá bem, né? E utilize o meu cupom CELESTE para você obter 20% em bônus no seu primeiro depósito até R$ 100. Obrigado aos demais parceiros que aí estão no rodapê dinâmico do canal A Voz Celeste. E o título está aí, ó. A foto do Cavani, Edson Cavani, uruguaio do Boca Júnior, Copa do Mundo, rodado, veterano já. Caio Jorge, o garoto revelado pelo Santos, seleções de base do Brasil, Juventus da Itália, proposta na mesa, e Michael, que seria também um dos alvos de Alexandre Matos, de Pedro Lourenço, da SAF e do Novo Cruzeiro, e que está realmente em outro patamar. Por isso, o questionamento, para você deixar aí o seu palpite, a sua opinião, dá o seu like. Você aprova esse trio, torcedor? Eu? Já falo já, já. Mas antes, eu quero lembrar aqui da CIAC, né? Do CIAC, que é o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão. É que a Câmara Municipal de Betim está oferecendo agora os serviços de mediação de conflitos e resolução de demandas de direitos do consumidor por meio do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão CIAC. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 31 Código de Área, 2010-3459. 2010-3459. De segunda a sexta, das nove às dezessete horas. Gente, eu não gosto de ficar especulando, né? Eu sempre aguardo a palavra oficial, pronunciamento oficial do clube, mas especular faz parte da cultura do nosso futebol, da cultura do futebol brasileiro. Só não vale iludir o torcedor. E o Cruzeiro não está iludindo ninguém porque não oficializou esses nomes que estão sendo badalados, não. Mas é aquele detalhe, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, onde há fumaça, tem fogo, né? Alguns desses nomes, ou a maioria, certamente, na pauta, sim, do Cruzeiro. Por que não? Como o Cruzeiro está em outro patamar com o Pedro Lourenço, com a nova SAF, a gente não pode duvidar de nada. Ah, sim, a minha resposta? Eu gostaria. Sinceramente, melhor que a Papagaio, não é não? Melhor que Rafael Bilu, não é não? Melhor que Rafa Silva, não é melhor não? Dineno, tem muita gente que gosta do Dineno. Bom, Caio Jorge, garoto novo, tem muito potencial. Como tinha o Verão, que ainda não disse ao que veio no Cruzeiro. Quem sabe tendo chance de amanhã, diante da Universidade Católica. Eu preferi o Arthur Cabral, mais experimentado, 26 anos. Está lá no Benfica, mas está se falando em 20 milhões de euros. Mais de 100 milhões de reais. Embora o Cruzeiro tenha grana agora com o Pedro Lourenço, acho que não vão gastar tanto. Seria por empréstimo, não sei se o Benfica estaria realmente disposto a emprestar. E o Michael dispensa comentários. Aquele ponto agressivo, no bom sentido, ofensivo. Cara que tem muita velocidade, muita habilidade, surgiu no Goiás. Aí foi para o Flamengo e no mundo árabe. Eu acharia legal. Poxa, bem melhor do que esses ataques aí do Cruzeiro. Há três anos que a gente vem sofrendo, vem falando. Má pontaria, inimigo do gol. É outro patamar, gente. É claro que a gente tem que aprovar. Ah, o Cavani, 36, 37 anos. E aí o cara se cuida. É profissional, se vier, seria uma referência no ataque. Mas aí é a minha opinião. Eu não sou dono da verdade. Você dê a sua opinião aí. E a gente tem que respeitar, porque você é torcedor. Você tem voz. E a diretoria ouve aí o seu palpite, a sua opinião. O que você acha? Eu gostaria. Cavani, Caio, Jorge e Michael. Quem não gostaria? Preferir o Arthur Cabral, que eu falei. O Arthur Cabral ali no comando de ataque. Mas se tiver esse trio aí, eu acho que ficaria de bom tamanho. A lista saiu? Saiu, né? Saiu a lista, sim. Para o jogo com a Universidade Catônica. Anderson, Léo, Alagão, goleiros. João Marcelo, Kaique, Vidialba, Marlon, Neres, Gasolina, Willis, Eivaldo. Meio campista, Japa, Sifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ramílio e Vitinho. Os atacantes, Barreal, Gabriel Verão, João Pedro, Rafael Elias, Rafa Silva e Robert. Sem Arthur Gomes, eu sinceramente espero Verão nesse ataque. Verão nesse ataque. Tem outras opções, Robert e João Pedro. Aí é com o técnico Fernando Seabra. 45 mil ingressos vendidos. Casa cheia. Vamos transmitir com um convidado todo especial. Agora é da base do canal A Voz Celeste. O Heitor Neves. Heitor Ponto Cruzeiro. Esse garoto está arrebentando. Nove aninhos. Vai estar conosco na nossa grande jornada esportiva celeste do nosso canal. Estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta do Cruzeiro. Rumo à classificação. Não interessa outra coisa que não seja a classificação. Favoritíssimo é do Cruzeiro com todo o respeito que merece esse Universidade Católica. Bom feriado a todos. Fiquem com Deus. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste Cruzeiro.